Olá pessoal, vindo aí com uma receitinha bem prática e fácil de fazer, que é um sabão em barra, com três ingredientes que eu vou estar utilizando, fora o óleo e a soda, que esses não podem faltar. Então, uma receita pequena, prática, que dá para você fazer com o que você tem em casa. Vou estar mostrando aqui, ó, duas colheres de sopa de sal que você tem em casa, água sanitária, né, pode ser água sanitária ou cloro 100 ml que você tem em casa, uma xícara de açúcar que você também tem em casa em um litro de óleo e 250 ml da soda líquida que eu fiz, que já está aí no canal da Indaiá. Então, hoje nós vamos estar usando a soda líquida, que eu vou estar pegando ela ali, né, a gente vai estar fazendo um teste com ela e fazendo uma receita pequena com o que você tem em casa, bem prática de fazer no liquidificador, pessoal. Então, assim, top de linha, né, essa receitinha, para você ter aí suas barras de sabão, seja para você usar ou para você vender, mas é uma receita pequena e prática, tá bom, pessoal? Então, vamos pegar ali a soda para a gente estar fazendo aqui o nosso sabonho em barra prático de óleo e soda e com pouquíssimos ingredientes. Aqui, ó, está a nossa soda líquida, que eu vou estar medindo no copo medidor, tá? Vou estar pegando o liquidificador, pessoal, vou colocar esse óleo e vou botar essa água sanitária aqui e vou bater um pouco, mais cinco minutos. Depois a gente vai adicionar o sal e o açúcar e vou bater mais. E por último, pessoal, vou estar colocando os 250 ml da soda líquida, que, né, em Daiá, que é 50% essa soda líquida, tá bom, pessoal? E vou estar batendo. Já untei aqui, ó, as minhas vasilhinhas. Então, é tudo muito prático que dá para vocês fazerem. Aí, pessoal, no copo aqui, ó, vou colocar água sanitária e 100 ml e vou estar batendo. Aí, pessoal, já bati. Agora, vou estar colocando aqui o nosso sal, dois colheres e uma xícara de açúcar. E vamos estar batendo. Aí, aqui está a nossa soda, que eu já separei aqui, ó, 250, como é um óleo usado, né, que eu ganhei, eu coloquei aqui nessa quantidade. Se for um óleo novo, aí põe um pouco a mais, uns 280 ml da soda líquida, que é um óleo novo. Ou melhor, você coloca 250 e vê a textura, né, que vai ficar. Se caso precisar colocar, aí você coloca mais um pouco. Bati, né, costuma dar ponto rápido, né, no liquidificador, como alguns outros vídeos que eu mostrei para vocês. Então, vou colocando aqui, aos poucos, a nossa soda, para a gente estar batendo aqui, tá bom? Já volto aí mostrando para vocês a consistência. Aqui, pessoal, como está, já pegando a consistência aqui, vou bater mais um pouquinho. Aí você não deixa bater muito, para que ele não endureça no liquidificador. Então, aqui, está positivo aqui com a soda, né, que eu fiz. Está indo tudo certinho. Aí, pessoal, bati, ó. Chegou essa consistência aqui, porque eu coloquei um pouco a mais da soda. Por ser uma soda, né, de baixa porcentagem, demora mais. Então, aqui, ao todo, foram 400 ml de soda líquida Indaiar, né, 50% que eu usei aqui, para a gente estar chegando a essa consistência aqui, ó, do nosso sabão. Então, se fosse a 96 a 99, aí é 200 ml e daria o ponto certinho aí, tá bom, pessoal? Então, gastaria 200 ml. Como essa soda aqui é uma soda que eu estou trabalhando a primeira vez com ela assim também líquida, eu tive que gastar um pouco mais, foram 400 ml para um litro aí de óleo. Então, eu vou estar colocando as minhas vasilhinhas e nós vamos ver, né, como que vai ser o tempo para endurecer, para a gente estar desenformando. Vou ver quanto vai render aqui. Aí, pessoal, me rendeu cinco potinhos bem cheinhos. E esse aqui, ó, que não deu para encher muito, né, mas está bem para cima do meio. Então, foi esse rendimento aqui, tá? Essa aqui foi a soda, né, gente, fazendo um teste aqui com a soda líquida, 50% da soda em escama e indaiá para líquida. Então, aqui eu gastei 400 ml, pessoal, para a gente trazer, ó, pode ver que ele já está ficando firminho. Então, se for uma soda de uma porcentagem boa líquida, vocês colocam aí 200 ml e 50 ml de água sanitária. Não precisa colocar, não, 50 ml para essa soda aqui, a gente põe 50 ml. Para a soda de uma porcentagem maior, põe 200 ml de soda líquida de boa qualidade e 50 ml de água sanitária ou cloro. Perdão aí que eu fiz toda a confusão aqui na hora de explicar. Então, para essa aqui, pode ser uma quantidade menor de água sanitária ou cloro, tá bom, pessoal? Mas os ingredientes é o mesmo. Para que ela pegue uma consistência mais rápida. Como foi 100 ml, então, eu gastei mais para a gente chegar a esse resultado aqui. Espero ter explicado, tá bom? E vamos aguardar para a gente depois estar finalizando o nosso vídeo, ok? Aí, pessoal, o nosso sabão com poucos ingredientes, tá aqui, ó, prontinho e duro. Então, igual uma pedra, os 400 ml, né, do, da soda, deu uma consistência muito boa no sabão. Então, assim, foi com pouquíssimos ingredientes, né, que você tem em casa e dá para você fazer o seu sabão de óleo e soda, ok? Então, nós vamos estar desinformando aqui, ele tá muito, ó, duro, 24 horas, ficou muito duro, gente. Então, a soda em líquida, deu super certo, né, porque eu tive que aumentar a quantidade dela, que estava muito ralo, né, os 250 ml que eu coloquei. Coloquei, aí eu fui e coloquei um pouco a mais, que foi para 400 ml, para um litro de óleo. Então, essa foi a receita. E, repetindo aqui novamente, pessoal, se for uma soda de boa qualidade em líquida, é 200 ml, tá? Aí, você pode colocar os 100 ml de água sanitária ou cloro. Se for para a soda em líquida, a 60, a 70%, aí você põe 50 ml de água sanitária ou cloro, tá bom, pessoal? E depois a gente vai vendo, né, as quantidades em escama, porque para a soda 96 a 99, aí você vai pesar 150 gramas de soda em escama para 200 ml de água para dissolver. Se for essa, que é de pouca porcentagem, você põe 200 gramas de soda em escama e dissolve ela em 150 ml de água, tá? Para ficar bem mais potente aí, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e vamos desenformar aqui para a gente finalizar esse vídeo. Aí, pessoal, desenformei, ficaram maravilhosas, muito, muito duro mesmo. Gente, 24 horas, estou impressionada, impressionada como essas varras ficaram muito duras. Olha, ó, meu Deus! Então, é de 15 a 21 dias para ele ter seu tempo aí de cura ou 30 dias, tá bom, pessoal? Para vocês estarem usando aí suas barras de sabão. Ficaram maravilhosas, com pouquíssimo ingrediente, né? A gente fez aí, ó, 5 dessas daqui, bem graúda mesmo. E deu uma barrinha dessa aqui, né? Mas bem grossinha também e valeu a pena. Então, vamos botar aí que foram 6 potes, né? De sabão em barra de óleo e soda, com pouquíssimo ingrediente que você tem aí na sua casa, que você pode estar usando para fazer suas barras de sabão. Como eu faço o pacote aqui de 5, então aqui eu já tenho um pacote para estar vendendo quando eu estiver no ponto de cura dele aí direitinho, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo. E tá espumando, tá? Vou até fazer um teste aqui rapidinho para mostrar para vocês aí. Aí, pessoal, botei um pouquinho de água aqui. Vou usar essa barrinha, né? Minha esponja já tá úmida. Limpinha aqui, sem nada, mas tá úmida. Ó, já vamos começar por aqui, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Então, assim, você pode fazer sabão em barra sem ter que botar sabão em pó, detergente, um bando de coisa e, às vezes, a pessoa não tem naquele momento. Aí, não faz o seu sabão, né? Porque não tem esses ingredientes. Então, o que vocês têm em casa? Açúcar, sal, óleo e soda. Porque esses dois, né, tem que ter. Que é a soda e o óleo. E uma água sanitária para poder dar uma purificada, né? Nas suas barras de sabão. E você vai ter aí, ó, com poucos ingredientes, me rendeu seis barras de sabão. Então, esse foi o vídeo. Deixa o seu like, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho para as notificações e compartilha esse vídeo. E deixa o seu comentário e a cidade de onde você vai estar aí falando comigo aqui. Ok? Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.